Olá, gente linda! Eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer um cartão para o Dia das Mães. Nós vamos precisar de papel A4, nas cores rosa, verde, branca e amarelo. Então, mas pode ser a cor que a pessoa desejar. Eu vou utilizar essas cores. Vou precisar de tesoura, vou precisar de uns enfeites assim. Vou precisar de pistilho, de fita, algumas coisinhas para enfeitar aqui que vocês vão ver no decorrer do passo a passo. Para isso, eu já cortei aqui. Para o cartão, já cortei aqui esse pedacinho de papel, que pode ser o cartão do tamanho que você queira. Esse meu aqui, ele é pequenininho. Deixa eu ver aqui quantos centímetros. Isso aqui eu cortei 12 por 9. Pedacinho de papel amarelo, eu tirei um pedacinho aqui. Olha, 9. 9 por 8. E o branco, eu tirei um pedacinho medindo 9 por 9. É, 9 por 9. Tirei mais um pedacinho assim, ó, para servir de caule, né? Mais ou menos aqui, um centímetro. E o comprimento é o desejado. Aqui foi 10,5. O acritério. As folhinhas, eu já cortei aqui as folhinhas, o tamanho que a gente queira. Tem uns pistilhos aqui que já tinha utilizado ele em um trabalho aí que tirei. E vou aproveitar esse pistilho, esses pistilhos. Uma fitinha, um pedacinho de EVA, que já botei aqui, ó, o glitter. Vê, ó. Uma cola glitter. Para fazer a florzinha, vamos fazer uma flor para colocar no cartão. Vamos fazer a flor branca. Nós vamos dobrar... Uma vez. Duas vezes. E três vezes. Assim. E aqui nós vamos cortar. Gente, desculpa, é um barulho que tá vindo da rua, viu? Aqui a gente corta assim, ó. Aqui eu vou tirar um pedacinho dessa pétala. A metade dessa pétala. Aqui eu vou passar uma cola e vou fechar assim. Vou utilizar a cola de silicone. Mas pode ser a cola de... Colar papel. A cola que você quiser aí. Vou utilizar essa. Fica assim. Vou utilizar o paleto. Vou furar aqui o buraquinho, né? Para colocar esse pestilo. Esse pestilo pode ser a cor que você quiser. Vamos separar. Vamos para esse amarelo, esse pedacinho amarelo aqui. E vamos fazer isso. Dobra aqui. Pode ser um pedacinho menor do que esse. É, mas eu terei esse pedaço aqui, maiorzinho, mas eu vou fazer com ele. Ó, dobra uma vez e dobra a outra. Olha como ficou. Aqui, eu ainda vou cortar, vou deixar ele menorzinho. Mais estreitinho aqui embaixo. Olha como ficou. Eu vou juntar assim, eu vou fazer uma borboletinha. Ó, vou juntar aqui. Passar a cola. Você faz outro modelo de borboleta se você quiser. Eu vou fazer a minha assim. Vou colocar aqui as anteninhas da borboleta. Colocar aqui. E... E... Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal